Agora vocês vão ver como é azarento este dia 13, sexta-feira de agosto Vou contar uma história mais contrariado Eu saí de casa num dia azarado Perdi um bilhete que estava premiado Fui cruzar no barro, fiquei atolado Fui ver a morena, tinha me chutado Fui tomar o bonde, tomei enganado Encontrei meu bem com outro do lado Fui beijar uma moça, mordi um soldado Que dia de azar Olhei pra uma moça, sorri um barbado Chutei uma bola, foi dedão quebrado Pois era uma pedra num couro furado Fiz um bom negócio, mas saí logrado Entrei numa loja e pedi pão torrado Briguei com o velhinho, saí arranhado Minha calça do avesso, sapato trocado Encontrei com a polícia, fui preso enganado Até isto me aconteceu nesse dia Pedi um filé com o migato assado Peixei numa velha, caímos deitado Carrei uma criança, me deixou molhado Meu carro parou, três pneus furados Olhei na folhinha do dia marcado Então descobri que estava azarado Era sexta-feira, que dia pesado Foi treze de agosto do ano passado O marco assado, meu carro parou, foi dedão quebrou Se eu fosse um bom negócio, mas saí em casa E o marco assado, se eu fosse um bom negócio E o marco assado, se eu fosse um bom negócio E o marco assado, se eu fosse um bom negócio Obrigado.